Na semana passada, o Comitê de Política Monetária, o COPOM, elevou mais uma vez a taxa básica de juros da economia, agora para 10,75%. Vale lembrar que no ano passado, a Selic estava no piso histórico de 2% ao ano. Diferentes analistas do mercado, pelo menos um terço aí, já estão apontando que a Selic em 2022 poderá ficar superior a 12%. Isso tende a acontecer, já que as turbulências econômicas e políticas em 2022 darão as cartas nas expectativas e nos cenários macroeconômicos. Inclusive, o último relatório Focus de hoje já revela uma tendência de inflação superior a 5% e com tendência de mais altas, o que justificará, portanto, mais juros. O fato é que essa política monetária baseada na meta inflacionária é uma tragédia do ponto de vista da economia real. A demanda, que já está fortemente deprimida, justificada, é claro, pelo alto desemprego e pela queda na renda, destruirá o que restou da atividade produtiva e dos futuros investimentos. Sem produção e sem novos investimentos, fica muito difícil um desempenho econômico robusto em 2022. E cabe destacar ainda que o Brasil navegará quase que sozinho nessas águas turvas da estagnação ou de uma possível recessão econômica. Enquanto isso, o mundo relevante estará navegando em outras águas, em especial naquelas que se referem à retomada da pós-pandemia. Com a Selic em 10,75% e subindo, o custo do dinheiro inviabilizará fortemente a economia real. Logo, ficará muito, mas muito difícil a retomada da economia, ainda mais em um ano eleitoral. Por hoje é isso. A qualquer momento, novas notícias urgentes. Um abraço e até lá. Legenda Adriana Zanotto